O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou como ilegal e absurda a portaria do Ministério da Saúde que prevê novas regras para o aborto legalizado e defendeu derrubar as normas Na prática, a portaria é mais uma violência contra vítimas de estupro A reportagem é de Daiane Ponte A portaria do governo federal, publicada na última sexta-feira diz que médicos devem notificar a polícia quando atenderem vítimas de estupro A portaria fere a legislação vigente sobre a realização do aborto legalizado O Código Penal não exige nenhum tipo de documento para essa mulher poder ter acesso ao aborto legal Mas o processo de autorização para esse aborto é constituído de quatro fases O relato circunstanciado, que aí a mulher, isso já é um absurdo, né? Que aí a mulher precisa relatar como que foi a violência, qual que foi, onde foi, enfim Tem também um processo de avaliação médica Tem um termo de responsabilidade que a mulher precisa assinar Antes dessa portaria nova, as mulheres cuja gestação fosse de risco Não precisavam passar por esses procedimentos Mas aí isso também foi tirado nessa portaria O Estado retira de si uma posição, na minha opinião, ideológica, desrespeitosa Imoral, inconstitucional E totalmente de intimidação e constrangimento Não só da pessoa, da mulher e da menina que está naquela situação Mas também dos profissionais da saúde A portaria também determina que a equipe médica ofereça à vítima de estupro A visualização do feto ou do embrião por ultrassonografia Antes da realização do aborto Medida que afasta as mulheres dos serviços de saúde E aumenta o risco de abortos clandestinos Você abre margem para que médicos ou outros profissionais de saúde Que sejam religiosos e que sejam não só religiosos Mas fundamentalistas religiosos anti-aborto Forcem a mulher a ver essa imagem Então já existe toda uma situação de clandestinidade De culpabilização da mulher E aí você vai lá e vai ficar mostrando a fotinho Falando, olha só, este é um ser que está no seu útero É isso aqui que você vai tirar Com a nova portaria Os profissionais da saúde devem preservar possíveis evidências materiais do crime de estupro Como fragmentos do embrião ou feto E entregá-las imediatamente à autoridade policial Para identificar o autor do crime Na prática, é mais uma violência contra as vítimas Ela que tem que provar que ela foi vitimada Que ela sofreu a violência Isso é muito sério Isso é muito cruel A ideia é criminalizar as mulheres Porque eles odeiam as mulheres Porque eles vão fazer de qualquer jeito Para invisibilizar, inviabilizar qualquer tipo de norma Que tinha até o Ministério da Saúde na época da Dilma para trás A ideia é essa Imagina, nem na ditadura militar Que foi a coisa mais horrorosa, odiosa Que matou vários companheiros e companheiras Aconteceu o que nós estamos vivendo hoje Agora, movimentos feministas e entidades Se mobilizam para que a portaria seja suspensa E que os direitos das mulheres sejam respeitados O governo Bolsonaro ataca o direito das mulheres Ataca a nossa autonomia sobre o nosso corpo Então a gente precisa atacar na direção contrária Afirmando a nossa autonomia A gente só vai ter paz, um pouco de paz Com o aborto legalizado Porque enquanto não é legalizado Vamos ficar encontrando brechas na legislação Nós estamos indo para a luta Apesar de falar isso em 2022 Nós estamos indo para a luta Vamos para a guerra Vamos fazer o 28 de setembro Que é o dia latino-americano e caribenho Pela legalização do aborto na região Estamos preparando já ações Onde a gente vai colocar no O que é que acontece com o nosso país E com as nossas mulheres e as nossas meninas Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se E depois clicar no sininho Pronto Assim que pintar notícia nova Você fica sabendo no ato E aí Você fica destinado a assistir